Está vindo aí aquele imposto sobre a sua importação na China, as coisas de Aliexpress, aí por aí que era aquela ideia de vamos taxar os caras lá porque a importação pirata tá destruindo a indústria brasileira, isso aí tá vendo porque eu achei que não ia dar problema, achei que não ia ser nada, mas lá aí veio o Alexandre Frota, cara, o Alexandre Frota tinha e tem também mais imposto vindo em Santa Catarina, eu resolvi juntar essas duas coisas aqui pra gente conversar, pra você entender como é que imposto é subido ou criado no Brasil, porque tem muito detalhe aqui no meio que as pessoas não sabem, não entendem e não entendem como que você pode se defender disso ou a importância dessas coisas, então não é só o alerta de estar vindo, mas vamos entender o mecanismo de como estão dando uma paulada na sua cara pra relevar o seu dinheiro duramente trabalhado. O que está acontecendo? Primeiro, teve aquele imposto lá atrás que falaram que foi lá um monte de empresário pedir, ah, por favor, Estado me protege contra importações malvadoras, tá? Teve esse pessoal aí, e eu não estava preocupado na época porque a proposta era uma medida provisória, e daí a gente vai entrar no técnico um pouquinho pra te explicar porque eu não estava preocupado. Uma medida provisória, o governo tem que editar ela, então tem que se entrar, escrever, tá tendo uma gritaria de criança ali um pouco lá fora, mas é que eu tô gravando meio tarde, aí eu acho que elas estão tendo uma aula de educação financeira, tô explicando pra elas o que é imposto, tá dando uns gritos ali, mas você ouvir isso é isso, tá? Calma, tá tudo bem. Mas o governo tem que sentar e escrever a MP, isso aí, entrepassar todos os órgãos lá dentro, porque tem muita coisa lá dentro, e eu tô dizendo assim, isso de experiência, eu já trabalhei com isso, tá? Eu sei que não tem cara muito, mas trabalhei com isso, tá? Pra passar entre todos os órgãos lá, demora um tempo, então eu imaginei que levaria umas duas semanas, e daí é protocolado, uma MP tem uma duração, medida provisória, tem uma duração de 180 dias, no qual tem que ser feita uma comissão especial na Câmara pra deliberar sobre ela, votar sim ou não, se sim, sobe pro Senado, tem que votar sim ou não, se sim, vira projeto de lei, presidente sanciona e se torna lei, então. Então se nesses 180 dias não for votado, ou se for rejeitado, mas se não for votado, ela caduca, talvez você já tenha ouvido falar essa palavra dentro desse processo todo aí, ou seja, não deu tempo, não resolveu, ela perdeu a validade. E eu lembro que eu expliquei pra galera, eu falei, ó, você tá puto com esse imposto das suas importações aí, das suas coisinhas pequenininhas, só que é o seguinte, vocês estão preocupados com isso, tá? Mas vamos parar pra pensar um negocinho aqui, se isso aqui sair, eu não lembro exatamente da minha conta de quando sairia, mas eu lembro que na conta era, os últimos 20, 30 dias de tramitação dela serão durante o período eleitoral, então você acha que deputados vão parar tudo que eles estão fazendo de campanha pra ir pra Brasília pra votar uma lei pra ajudar um punhado de empresa aí no Brasil? Eu acho que não, por isso eu não estava preocupado com a lei, não estava preocupado com a medida provisória, mesmo se ela fosse editada, não iria ter todo o tempo de tramitação, não ia rodar, o processo todo dela ser aprovada ia ser muito lento, pequeno eleitoral, e os caras não iam parar a campanha pra fazer isso, é político, pô! Aí veio o Alexandre Frota e meteu em nós o projeto 718-2022. Queria que os eleitores deles soubessem isso, cara. Que a ideia é fazer essa tributação de empresas, fazer essa tributação de importações lá fora, você vai ter que pagar isso, vamos fazer isso aqui. Só que é projeto de lei. Está protocolado. Só que se for aprovado o projeto de lei, primeiro que a tramitação dele é teoricamente infinita, pode durar o tempo que quiser. Então ele continua lá rodando, então mesmo que ele não seja aprovado esse ano, ele pode voltar no que vem, ele pode voltar em outros. Pra que uma MP volte, ela pode ser protocolada num ano, então depois que ela expira, você não pode protocolar a mesma coisa no mesmo ano. Você teria que esperar o ano que vem. Às vezes isso acontece. Então você teria que ver que se o próximo presidente vai fazer isso, ou se ele vai priorizar isso, porque se for o Bolsonaro, se ele se reeleger de uma forma mágica que eu não consigo nem... A única forma que eu consigo ver do Bolsonaro se eleger é se o Lula sequelar completamente, radicalizar a campanha dele, assustar todo mundo, o que ele na verdade começou a fazer. Eu achei que ele não era tão burro assim, mas eu acho que ele perdeu a mão na cachaça e se passou. Mas enfim, mas se for o Bolsonaro, não sei, porque também o que ele vai precisar dos caras pra fazer isso, meio dane-se, se bem que talvez por arrecadação, não sei o quê. Mas se for o Lula, cara, você acha que ele tá começando o governo dele, instalando tudo lá, tipo, vamos tomar conta da parada, colocar todos os meus postos aqui de volta? Não, peraí, deixa eu fazer MP aqui pra proteger os caras. Eu não ia fazer, pô. Agora, um PL pode continuar lá. Qualquer momento, alguém pode tirar e pá, carcai em nós. E pior, aí que entra uma tecnicalidade que eu vi vários vídeos sobre, isso aí eu assisti uns 5, 6. Ninguém falou disso, porque é detalhe de tramitação. Ele tramita de maneira conclusiva nas comissões especiais. Que é, aliás, nas comissões permanentes. O quê? Congresso, parlamento, não é só vai tudo pra votar no plenário. Quando você protocola um projeto de lei, ele passa por várias comissões. Então, esse projeto de lei é sobre taxação de produtos, de comércio, blá, blá, blá. Então, todos os projetos tem que passar pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, pra ver se o projeto é constitucional ou não. E depois ele vai para comissões de assuntos que tem a ver. No caso desse projeto, finanças e tributação e comércio, indústria, desenvolvimento econômico, etc. E, boa parte dos projetos de lei em Brasília nunca vai pra plenário. Eles tramitam de maneira conclusiva nas comissões. Essas comissões, geralmente, tem aí seus 30, 40, 50, 60 membros. Elas ocorrem de manhã ou de tarde, assim. E ninguém liga, ninguém assiste esses troços. Muitas vezes os deputados nem vão. Eles têm os cargos ali de... Eles são assinalados, às vezes, de proporção a partida e tudo mais. Mas tem um monte de suplente. Às vezes o cara não vai e daí o suplente dele também não foi. Aí vai o segundo suplente, mas aí como não tem, vai de outro partido. E dá umas lambanças, cara, que... No fim das contas, fica uma bagunça esse negócio. Então, e assim, pouca gente se importa de acompanhar esses troços e entender o que tá acontecendo. E esse é o tipo de comissão, cara, que muitas vezes você tem 30, 40 coisas na pauta. Então, vai naquele trâmite. Pele, todos a favor, fiquem comissão, aprovado. Não se quer na tramitação, não sei o que, requerimento de urgência. Como fica, todos os deputados, orientação na liderança, lideração na oposição, tudo bem. Todos a favor, fiquem comissão, aprovado. E quando você vê, foi. Essa é a merda que pode acontecer aqui. Esse projeto só passar. Então, a gente tem que ficar de olho. Isso é detalhe do processo legislativo. Porque pra você barrar esse troço ali, você tem que ter um cara que é ativista bom. Você tem que ter um cara que sabe regimento. Que sabe os detalhezinhos de como encher o saco. De como tirar, de como erguer algum problema. De como, não, peraí, é verificação. Ou, ah, todos aprovados, fiquem comissão. Não, eu não estou aqui. Não, não, tô a mais que ela gorda. Para esse negócio aqui. Pô, não, vamos discutir esse negócio. No mérito, porque você tem que ter alguém assim. E aí, cara, um faz a diferença. Porque às vezes a galera fala, ah, que um deputado faz a diferença de 530? Exploda-se esse negócio. E eu entendo se você tem esse sentimento. Porque também entender os trâmites e os detalhes de como funciona a Brasília pra parar esse negócio é coisa de doente mental, tipo eu. Então, eu entendo que a maioria das pessoas não entende. Agora, quando você tem numa comissão, você tem um cara que sabe ser a sarna viva na terra. Pra ir lá e falar, contra, na tecnicalidade não sei o que. Pela ordem, não sei o que, não sei o que, não pode, não é desacordo. Tu vira um coveiro. O Gilson Marques lá, deputado federal por Santa Catarina, pegou esse apelido. Coveiro da CCJ. Porque o cara sabia pegar todos os projetos e mandar um pra trás do outro pra vala. Aí, um cara faz a diferença. Então, a gente vai precisar saber aonde esse projeto tá, acompanhar e saber quem que vai ser o coveiro que vai dar capa na testa dessa porcaria e tacar pra vala. Vamos acompanhar. E suposto, tem um outro tipo de imposto, vindo aí em Santa Catarina, que daí a tecnicalidade da que tecnicalidade, porque não é um, é vários. E boa parte deles, se eu for te explicar, cara, eu viro o inimigo da insônia. Se eu fosse fazer esse vídeo pra explicar cada detalhezinho desses impostos, eu ia falar pra você, aquele dia que você não tá conseguindo dormir, cara, você bota aí eu explicando isso, abaixa o volume um pouquinho, ó. Um minuto você tá dormindo. Não tem nem o que fazer, cara. Porque tem muita coisa chata de detalhe do inferno aqui. Agora, deixa eu pegar as coisas mais importantes. O que que aconteceu em Santa Catarina? Antes de tudo, pra você entender, eu tenho até pelas minhas notas aqui, porque é complicado. Vocês lembram que ano passado o STF julgou uma inconstitucionalidade? Que alguém falou, ou, vocês não podem cobrar ICMS diferenciado mais alto em luz e combustível? Porque isso aí é coisas essenciais, né? E assim, quem que diz, cara, você tem que abaixar esse negócio aí. Porque estados geralmente cobram ICMS majorado em luz e combustível, ou telecom, essas coisas, porque não tem como só negar. Cobra direto no fornecedor e acabou. Então, eles tendem a subir isso muito mais. E aí, o STF decidiu que isso é inconstitucional. Eles decidiram que tem que devolver o valor cobrado errado ao longo dos últimos sempre? Não. Alguém foi punindo por isso? Não. Alguém vai pegar a cadeia? Não. Ninguém se fode. Mas eles falaram, ó, daqui pra frente não pode mais cobrar, mas vamos ver. Então, assim, isso foi lá em novembro de 2021. Então, todos os estados governadores e secretários da Fazenda já estavam notificados. Sua receita irá cair. Te puxa, moleque. Ajeita essa casa. O que que Santa Catarina foi lá e fez? É claro. Dezembro, né, no fim do ano ali, eles foram lá. E entre aumentos e entre uma porrada de privilégios que criaram pra judiciário, pra um monte de gente, subiram despesas do estado em 3 bilhões de reais. Você tem o aviso. Você vai lá e sobe a sua despesa em 3 bilha. Maravilhoso, né? Muito bem. Chegou agora, né, março, abril, eles falaram, Ah, precisa de grana. Como é que a gente faz? E começaram a tentar dar jeitos de subir imposto. O governador, né, Moisés, começou a dar jeitos de subir imposto. O secretário da Fazenda é sempre extremamente aberto. Ele tem vários depoimentos gravados em que ele fala, ó, temos que fechar o caixa aqui. Dane-se, eu vou arrecadar isso aí, porque o cara só tá preocupado com fechar as contas. E começaram a encontrar formas diferentes de subir imposto. E foi bem eu te pegar na esquina, cara. O cara não teve a hombridade de te ir lá na praça, chamar de longe e falar, eu e tu, vamos lá. Não, o cara esperou na esquina escura pra te pegar com a paulada quando você nem vê, cara. Você virou paf. Canalha como é, né? O que que eles estão fazendo? Primeiro, vamos cobrar a líquida diferencial de ICMS pra importação. Na prática, sobe o imposto de 4% pra 12%. Ficou uma tecnicalidade, não sei o quê, porque eu boto de falco, os caras cobraram, tudo isso vai ficar, primeiro, um puta marasmo maluco tributário. Segundo, sobe impostos, estourou com um monte de importadoras aí. Segundo, e aí você entendeu o que que é tecnicalidade? Primeiro de conversa. Como é que eles cobravam imposto em combustível? Cobram no preço do dia? Não, ó, tem um preço aqui de referência nosso de tabela, que é o que a gente considera que deve ser o preço por aí e tudo mais. Só pra simplificar, e a gente cobra em cima desse preço. E aí vai ter uma diferenciada e tudo mais, mas... Ah, mano, depois a gente se acerta. Então se você pagou a mais, você tem um crédito, se você pagou a mais, você tem um débito, no final do ano a gente acerta mais fácil do que eu ficar vendo qual que é o preço do dia e tacando a carteira em você, um pouco tacando o boleto, né? Tá batendo a tua carteira, né? Na verdade. Só que eles estavam cobrando um preço de referência mais baixo, porque quem que coloca isso? Quem coloca isso é uma burocratinha, um caneteiro lá, geral da república, dentro do governo do estado que decide. Aí como é que você sobe o ICMS em cima disso? Como é que você arrecada mais? É muito simples, você sobe o preço de referência. Ah, eu achava que o preço em média era um. Agora eu acho que é outro. Olha só. Se você discordar, você pode apelar. Sabe pra quem você apela? Eu mesmo. Aí eu vou pensar. Será que eu tô errado? Não, a propósito, tem imposto de 20% em você perguntar isso pra mim. Paga. Ele pode fazer isso, sabe? Então, eles tão mudando esse preço de referência, e isso pode fazer com que a gasolina vá pra 8 reais lá em Santa Catarina. Porque não só eles tão subindo o preço de referência, eles querem cobrar o retroativo. É de um negócio que você fala assim, cara, tem que... Tinha que... Tinha que botar o imposto no sujeito que propôs isso. Eu lembro que eu fiz esse vídeo uma vez, eu acho que tem que ter imposto em quem propõe mais imposto. Ah, você defende mais imposto? Tá bom, então um boletinho de 500 pila. Vamos começar com você. Já que você tá tão a favor, né, porra? Vamos dar um exemplo aí, né? E depois tem umas maluquices, tipo, alíquota do leite. Como é que é? Não, mas que a gente... É porque tem a cesta básica, que daí é produto essencial, a gente cobra 7. Daí os caras tiraram da cesta básica e colocaram lá em produtos normais. Aí cobra 17%. Só que daí gera um crédito tributário para quem tá produzindo e descontando não sei o que. Então pra eles que é mais barato, mas daí repassa e... Meu Deus do céu. E aí não, vamos derrubar porque pegou mal, né? Porque foi exposto isso, que subiu o imposto, não sei o que, pegou mal. Aí os produtores ficam putos, não, porque o nosso crédito, não sei o que. Aí você fala, cara, mas peraí, cara. Por que você precisa de nove advogados, seis contadores, dois tributaristas, um PM e um anão dançando para fazer a discussão de tributação e ação em leite? O quão complexo é esse sistema? Você tá maluco? Sim. Esse é a complexidade do negócio. Depois tem, assim, multa de IPVA, tem coisa de tributação de trigo e tem uma que também que é legal, que é a TCMD. A TCMD é o imposto que você paga porque você cometeu um crime grave ao Estado, você morreu. Então agora você não vai mais gerar renda para o Estado, né? A renda passiva que o Estado tinha em cima de você, porque é passiva, não foi porra nenhuma. Acabou, então você tem que pagar o imposto por causa disso para largar de ser vagabundo, né? Para desincentivar a morte. Então o que acontece? Bati no micro do microfone, desculpa se ficou um barulho ruim. Mas o que acontece? Você paga o imposto aí em cima de propriedades que são transmitidas para os seus herdeiros, né? Então o que acontece? Isso aí é um imposto, inclusive, fantástico em travar terreno e atrasar o desenvolvimento da humanidade. Impostos, de maneira geral, fazem isso, né? Mas esse, em específico, muitas vezes ele trava propriedades então elas não podem nem ser usadas, aí fica aquele negócio parado. Eu sei que os Estados têm isso quando você anda pelo centro da cidade e você vê uns terrenos parados. Ah, tá travado em inventário, os caras não conseguem pagar o ITCMD aqui. Tem que ser pago em dinheiro à vista? E aí ferrou o negócio. O que acontece? O processo é o seguinte, né? Morreu a pessoa, existe avaliação do terreno, da propriedade e tudo mais, né? Carros, etc. que vão ser passados para os herdeiros e o governo não podia discordar e falar não, 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 ô, 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 eu acho que você tá falando que esse terreno aí vale um milhão, eu acho que vale dez, vou cobrar em cima de dez. Bau, paga. Ah, eu não gostei, caguei, caguei, paga. O que aconteceu? Foi feita uma lei para criar um processo de discordância, onde você, que teve o valor da sua propriedade mudado pelo governo porque ele achou que vale diferente, você pode discordar, você pode apelar. Ah, o governo foi lá e vetou o projeto. Não, eu acho que não pode apelar não, eu acho que a minha opinião sobre quanto você deve pagar em cima disso aí, eu acho que, eu confio no meu processo, ele é final, não precisa ter esse processo de apelação lá. Brau. E isso aí vai, é claro, no mínimo, proteger parte do roubo de pessoas que, além de perder um parente querido da família, agora vão ter que pagar em cima disso, porque às vezes é crime grave, e a gente não dá mais renda passiva para o Estado. Então, só que notem que são assim, várias tecnicalidades. Uma das coisas bonitas que aconteceu no Brasil é que existe uma revolta maior contra impostos agora, então o governo não sobe mais e fala, ah, vou subir a liquidez CMS de 17 para 19. Caguei. Eles não conseguem mais fazer isso. Então eles tentam, ah, como é que a gente consegue encontrar a tecnicalidade da sombra que faz um ritual maluco, cria um disco milho, vai ser trocado pelo 35% do 28% do caso dos 45 terabytes de encryption, pau, um bilhão de reais. Eles tentam ter que fazer isso. Então, pelo menos a gente conquistou eles terem vergonha e terem que virar canalhas no processo de carcar imposto em você. Mas a gente tem que ter atento para a tecnicalidade. Para isso, tem que ter gente que tem capacidade técnica de ir atrás disso, né? Felizmente, tem o Bruno Souza lá em Santa Catarina para ir ficar indo atrás disso, para parar e ler o negócio e entender. Mas onde é que esse filho da mãe está ganhando? Ele está fazendo isso. Isso já aconteceu em vários outros estados, né? O Rio Grande do Sul aconteceu em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo agora. O Dória tentou implacar uma reforma administrativa que, na verdade, mexia em imposto e subia em imposto. Só que você tem que ter alguém que olha o negócio e fala, não, pera, onde é que esse corno está? O que esse calvo está fazendo? Ah, achei, faz a conta. Você tem que ter alguém assim. Então, cara, como é que você barra isso? Tem que ter defesa boa, tem que ter legislador bom lá em cima para impedir esses negócios, cara. Não tem o que fazer. Só que quando você descobre isso e consegue expor, como aconteceu no caso do Leite, aí os caras têm que fazer tudo no mortal de costas lá para tentar resolver esse negócio. Então, aquela coisa, cara, o preço da liberdade é vigilância eterna e tem que estar vigilante nesses vagabundos aí. E, por fim, eu sei que nós estamos indo quase para 20 minutos de vídeo aqui, mas eu tenho que lembrar isso. O governador é o Moisés, o famoso poste do Bolsonaro. Um monte de gente voltou, ah, não, porque é o cara do Bolsonaro, vamos imitar aqui de 17 reais. E elegeu esse maluco aí, que além de usar, enviar uma ambulância para uso próprio e deixar a gente que precisava, assim, além de ter um secretário da saúde que comprou 33 milhões de reais de respirador do tipo errado, de uma zona, além de tudo isso, está subindo imposto na população. E agora, provavelmente aí nessas eleições, vai ter outro candidato que vai ser o novo poste do Bolsonaro. Não, esse cara, o cara do Bolsonaro, esse cara não é da... Quer dizer, cara, elegeram o poste do Bolsonaro no Rio, deu o que deu. Elegeram o poste do Bolsonaro em Santa Catarina, deu esse vagabundo subindo imposto agora. Quando que o pessoal vai entender, mano, que o nécio genérico do Bolsonaro, dessa vez, é só mais um nécio genérico? E vai parar de cair nessas armadilhas aí, né? Vamos ver o que acontece esse ano. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.